Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikra para mais uma Sessão Calibre 12, então sem enrolar, vamos embora direto para o vídeo, partiu A nossa comunidade, nós vamos sobreviver, eles não nos destruirão, espero que sim, mas se nós deixamos o Jack e as mulheres livre, então talvez nós possamos liberar a liberdade para ninguém neste país, mais mais, Arthur Um mais grande avião, nós temos o suficiente dinheiro para sair, todo esse turmaio, enquanto a Arme e Pinkerton está rodando, nós levamos um barco e deslizamos Eu não sei o que você está dizendo, Dutch, mas parece que eu já ouvi tudo antes Só um mais E eu sei que é um pedaço Arthur Isso é diferente, nós sabemos, isso é cheio de dinheiro Arme, payroll, dinheiro e suprimentos para recuperar a briga que você colocou Isso tudo vai para o plano Nós roubamos o Sr. Sam e nós levamos A poeta de tudo, o que você acha? Isso parece maravilhoso É, sim, eu não tenho muito para perder, mas Entregou o John sem querer, hein, rapaz E esse doido não é bobo nada Agora, nós vamos roubar um trem? Claro Bicho Nós vamos sobreviver Nós vamos florescer Nós temos trabalho para fazer, meus amigos, vamos lá, vamos lá Ele agora vai achar que o Arthur e o John é traírem Vamos ver no que que dá, né Bom, depois de a gente ter detonado com a ponte Agora é hora de a gente interceptar o trem com os recursos para poder consertar ela, né Aí ele vai trazer correspondência, água, dinheiro e recursos, né Fumau podre Fumau podre e seu rabo, seu filho na égua Cara palhaço Ah, mas não sobrou dinamite naquela carroça, não sobrou? Onde você colocou a carroça, John? Ah, tá Não, a carroça estava um pouquinho longe, a gente chegou aqui, vamos ver se tem dinamite Nela, né, eu acho que não tem não Nós colocamos tudo na ponte E você escondeu a carroça bem escondida, hein Se o cara, se tivesse alguém aqui e pegasse ela Ah, ainda tem uma caixinha ali ainda Ah, tá Ainda tem uma, ó Ah, ainda tem uma meia dúzia Pegou só três, Arthur Tem que pegar mais Vamos embora, vamos embora pra Sandini pra gente pegar o trem E galera, se eu não fizesse esse corte na hora das caminhadas, na hora das cavalgadas de cavalo Eu até coloco assim, câmera cinemática pra ficar melhorzinho um pouquinho Porque é 20 a 30 minutos só andando de cavalo Até chegar na missão Aí quem aguenta? Quem vai ficar assistindo o vídeo só vendo o cara andando de cavalo Não dá, né Então eu coloco câmera cinemática e vamos ver Complicado Muitos canais existiram de fazer o modo de história por causa disso Porque não dá É muito vídeo Muita missão Muitas horas andando de cavalo Por isso tem mais de 60 horas de história Porque só de cavalo tem umas 40 horas E assim, as missões são bem repetitivas, sabe Ah, rouba o trem, ah, rouba uma carroça Ah, rouba um trem, ah, rouba uma carroça Tem algumas que são diferentes, bem diversificadas Mas na maioria, 80% é roubar carroça e roubar trem E roubar banco Ah, o cara falando da mulher do outro Não fala da minha família Não fala da minha família Seu filho De uma De uma Quenga Só ir dentro da cidade Foi 5 minutos andando de cavalo Na marcha lenta ainda Só no galope Beleza Vamos esperar o bichinho parar aqui E vamos subir nele Espero que não esteja cheio de guarda Mas a gang tá toda aqui Tá completa Ué Ué O trem não vai parar não O trem não vai parar não O trem não vai parar não É Eu também pulo Quer ver Caiu com o pulmão no chão E aí Tu vem doido Ok Já foi pra caixa prego E aí Eles doem E aí Assim E aí Ai 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 Oh Ai Que velho Dascado Vamos deixar os status sempre cheio Importante nessa hora Vamos com a nossa Carabina de repetição aqui Ah, estou muito bem, obrigado Ficou sem a cabeça Ficou sem a cabeça Ficou sem a cabeça Pego no ombro Dessa distância aqui Vou falar para vocês É só o miolo que sobra Está pau Cuidado de minha v tow Cuidado O enemy Esplode igual uma melancia Olha Algo A 번 Vá Afom Subtrane Se acerta na perna Se acerta no braço Se acerta na cabeça Vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá sai da frente está atirando para cima a bala está subindo e descendo o que é isso ai ai vai roubar lá longe olha aqui tadinho nossa ele pôs a cara na hora coitado vamos usar e abusar do derai ai meu filho faz não faz não faz comigo não põe a cara a tapa não não até a garrafa foi embora ai botou fogo no trem o trem está pegando fogo ele pegou fogo vamos lá nossa senhora me dá uma raiva desse comandinho chato vamos lá segura ai Dutch ainda tem mais trem que para frente rapaz a cedra já está lá em cima ai Arthur só cai de pança vai lá desengastar esse trem vai lá ai está chamando mais gente aham vai montar uma Gelling Gun Gelling Machine Gun isso garotão eita eita não acertaram acertaram seu vada 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 eita vada vada olha para o arco olha para o arco não tem que ter precisão essa arma tem muita bala ainda andando olha outro cavalo dois dois só se for assim mas não aderir que aguente ah estou fazendo o que posso tento arrastar o cara se aquilo ali fosse dinamite eu tinha explodido acertaram ah já que para matar matar é tudo logo beleza o que que tem que fazer ir até o vagão a frente ah tá dinheiro tomara né tomara que esteja cheio de dinheiro se não tiver dinheiro estiver cheio de guarda explodir a porta ele está blindado vixe de aço a porta virou só uma manha o que é isso será que isso é saco de dinheiro nossa nossa não é nada agora que eu fico rico menino sou um saco desse dinheiro morgan o carro está morto essa coisa não está parando e nós temos que sair ok então vamos lá vim 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 a ponte está quebrada cara é a ponte ali viu não explodiu a ponte pula Arthur olha lá nossa era o que eu queria ver yes ou um trem caindo aqui nesse buraco nada um saco de dinheiro desse aqui pegava a panda cascava sumia na margaça olha eu tento eu tento eu tento eu tento que você fechou aquela ponte ele matou nós tivemos que ir venha vamos lá vamos lá antes de outra ponte virar agora o Arthur morre de desgosto hum sei não acho que ele não morreu foi nada Não vai fechar com chave de ouro Quase chave de ouro Se foi verdade mesmo que o John morreu Ele ficou sem graça Vamos fechar agora Vamos deixar mais pra frente O que acontece Pegaram Abigail O Milton O John, senhor Bem, desculpe, senhor Sem o John, ela é apenas baita Tem um monte de dinheiro, dutch Ela é apenas uma garota Eles não fazem nada com ela Mas eu e os garotos sabemos Nós precisamos continuar rodando Você sabe, todo homem aqui Não quer ir atrás da mulher O menino vai virar órfão Eu ainda tenho a escolha Dutch, é apenas uma garota Cadê a lealdade, Dutch? Abra sacanagem, vai deixar amanhã ser enforcada Brincadeira Beleza, nós dois Ah não Deu dinheiro pra Chilly Ah não, deu dinheiro pra Chilly Deu dinheiro pra Chilly Deu dinheiro pra Chilly Obrigada Arthur Você é uma boa garota Você vai viver uma boa vida agora, você está aqui? Tudo bem Arthur Eu vou... eu vou perder Eu também Jack, vem aqui Bebre, filho Eu vou pegar a tua mamãe O Arthur falou A água parou Ele falou que vai buscar Ele busca mesmo Nossa Sacanagem Dutch Dutch E aí galera Então é isso aí Toda a paz pra vocês Meu muitíssimo obrigado Não se esqueça do seu like maroto Até a próxima sessão Calibre 2 E fui, valeu Até mais Um abraço da paz É É Assim Então Aparei Esqueci Esqueci Me, ok? Nós vamos fazer isso.